O senador Álvaro Dias, além de se reunir com integrantes do Podemos, veio a participar do encontro da Associação de Diários do Interior para tentar ajudar este setor. Destacou o papel da imprensa no atual momento. Ouvir os responsáveis por esses jornais do interior e ver qual a contribuição que nós podemos oferecer, porque evidentemente uma imprensa livre é essencial à democracia. Aliás, um estadista norte-americano dizia que se tivesse escolher entre o governo e a imprensa, escolheria a imprensa. É essencial a democracia, a liberdade. Evidentemente, os jornais precisam sobreviver. Esses jornais do interior são também fundamentais, são ferramentas da democracia. E por isso, achamos que o apoio a esses jornais do interior é essencial num tempo de grandes dificuldades para todos os setores e que, sem dúvida nenhuma, essas dificuldades impactam fortemente nessa área do jornalismo no interior do país. Questionado sobre radicalização ideológica no Brasil, que culminou até com morte no final de semana em Foz do Iguaçu, Álvaro conclamou as principais lideranças para um pacto pela paz na política. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo aos candidatos à presidência da República. Ao Bolsonaro, ao Lula, ao Ciro Gomes, a Simone Tebbit, o Janones, o Dávila, o Bivar, o Pablo, todos eles que celebrem um pacto pela pacificação política no país. Para repudiarmos com força o ódio, a intolerância, a violência, em nome exatamente de um debate democrático na campanha eleitoral. Porque o debate eleitoral não pode ser o confronto da insanidade. Esse apelo dirigimos aqui de pato branco aos candidatos à presidência da República.